Antes vai conversar com a nossa reportagem em São Paulo, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, participou de um almoço debate, um encontro para discutir alguns assuntos, principalmente a questão da reforma tributária, que já passou pela Câmara, foi para o Senado. O que Arthur Lira falou nesse encontro, hein, Maju Arruda Leite? Boa tarde para você. Oi, Ana, tudo bom? Uma boa tarde a você, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, responde nesse momento aos questionamentos dos mais de 400 empresários que estão presentes aqui no Palácio Tangará, no bairro do Parangui, em São Paulo. Esse encontro é promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE, e tem o objetivo de debater os rumos da reforma tributária e também as perspectivas do Brasil. Antes das perguntas, Arthur Lira falou por 20 minutos, ele leu um discurso que, segundo ele, expressava o sentimento da Câmara dos Deputados. Arthur Lira começou dizendo que a aprovação da reforma tributária é fruto do engajamento de todos os setores produtivos do Brasil que contribuíram para esse passo importante em direção a um país menos burocrático e com uma maior segurança jurídica. Arthur Lira também fez um aceno ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, se não fosse o apoio de Tarcísio, que comanda o Estado com maior PIB, a disposição, essa disposição dele em discutir essas divergências em relação ao texto da reforma, a reforma tributária não sairia mais uma vez. E agora, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, a luta vai ser para evitar que muitos setores produtivos tenham a alíquota diferenciada, a alíquota para taxar o consumo de bens e serviços. Porque quanto maior for o número de setores com essa alíquota diferenciada, maior será a alíquota global. Lembrando que esse projeto da reforma tributária está agora no Senado, foi aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados, estar no Senado com a relatoria do senador Eduardo Braga, do MDB, e, segundo Eduardo Braga, há uma intenção de devolver esse texto à Câmara dos Deputados em outubro. E, segundo Arthur Lira, então, ele pretende promulgar ainda esse ano o texto da reforma tributária para, assim, no ano que vem, fazer ali a regulamentação dessa reforma tributária. Também, Arthur Lira disse que o próximo movimento do Congresso Nacional é, em relação à reforma administrativa, um texto para modernizar o modelo de administração pública do país. Os questionamentos, os empresários começaram, nesse momento, a fazer perguntas, questionar o presidente da Câmara dos Deputados. É uma expectativa que, depois do evento desse almoço-debate, Arthur Lira vai conversar com o jornalista, responder as perguntas da imprensa, que também está aqui presente, Ana. Vamos lá, então, ele com o discurso alinhado com o do governo, né, que fala também em promulgar, em colocar a reforma tributária para vigorar já a partir desse ano. O que no Senado não está tão garantido assim, porque o texto deve passar por algumas alterações, né, pelo menos é isso que a relatoria do projeto tem dito, né, que alguns pontos serão alterados, aí altera lá, volta para a Câmara, enfim. Mas o governo trabalha com essa expectativa, tem isso aí. Obrigada e até mais. Bom, aliás, vale lembrar que está no meio do...